E agora como é que eu vou ficar Que isso foi felicidade passageira Eu não vou dormir, eu não vou sonhar Vou viver cada segundo pra sofrer e pra chorar Eu não vou sorrir, eu não vou cantar Quero que se dane o mundo se você não quis ficar Como é que eu vou olhar e fingir Se conversar com quem for, vai ver o meu sofrimento Como é que eu vou sair por aí E procurar outro amor com você no pensamento Amor, você tem que ficar, é comigo Que sou teu abrigo de doce paixão Amor, você tem que voltar, eu preciso E ver se devolve o sorriso pro meu coração Meu coração Meu coração E agora como é que eu vou olhar Teu retrato que ficou na cabeceira Quando sábado e domingo eu respirar E no ar o cheiro de cimo na feira Como eu vou sentir Como eu vou curar Se a dor dessa saudade tem prazer de machucar Como eu vou mentir Como eu vou negar Se nos olhos a verdade numa lágrima rolar Como é que eu vou olhar e fingir Se conversar com quem for, vai ver o meu sofrimento Como é que eu vou sair por aí E procurar outro amor com você no pensamento Amor, você tem que ficar, é comigo Que sou teu abrigo de doce paixão Amor, você tem que voltar, é preciso E ver se devolve o sorriso pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Amor, você tem que voltar